Todos os públicos. Hidráulico, calçadas e muros e desentupimento. Brígido, pré-moldados. Aceitamos cartões de crédito Visa e Mastercard. Avenida Guaia Pó, 1366, fone 32462324. Souza Card Mandaguaçu, há 11 anos no mercado. Temos variedades em carros, caminhonetes e motos. Trabalhamos principalmente com financiamento, veículos pesados, caminhão e ônibus e vans. Financiamos para todo o Brasil. Além disso, a Souza Card Veículos trabalha com empréstimos para aposentados e pensionistas. Souza Card, Avenida Munhoz da Rocha, fone 4432454071 e 32453963 Mandaguaçu. PS Informática, celular Nokia LG, dois chips, a partir de R$ 169,90. Computador, monitor de LED, 2GB de memória, HD de 500, acena R$ 799,90. Notebook, 4GB, HD de 500, acena R$ 1299,90. Notebook, 2GB, HD de 320, acena R$ 999,90. Impressor HP, 2050, multifuncional, R$ 229,90. Tem drive, 4GB, R$ 24,99. A PS Informática conserta a placa-mãe. Faz manutenção, informata, computadores. PS Informática, Avenida Munhoz da Rocha, 682 Mandaguaçu. Fone 32451234. Venha conhecer o Centro de Estética Ortiz Fashion. Aqui você encontra especialistas em alisamento, mega hair, peruca, química, estética, manicure, pedicure, unha gel, sobrancelha definitiva, depilação a laser, dia da noiva e muito mais. Ortiz Fashion também é salão escola e oferece cursos básicos e de aperfeiçoamento. Venha aprender a fazer tranças, penteados, a como aplicar químicas. Se torne um profissional da beleza completo. Ortiz Fashion fica na Brasil 5231. Telefone 30244609. Ortiz, fica bonita, faz bem. A Calipe Presentes está sempre inovando. E agora, para valorizar a confiança dos seus clientes, está com o crediário facilitado em até 12 vezes. É isso mesmo. Na maior e mais completa loja da região, você pode comprar o que precisar para a sua família. Com a facilidade de poder vacilar tudo em até 12 vezes no canê. Decoração, brinquedos, utilidades domésticas, material escolar e de escritório, eletroportáteis e muito mais. Venha em uma de nossas lojas e confira mais essa novidade. Calipe Presentes. Aqui mais barato vende e melhor. A partir de agora, pela RPV. Canal 10, Maringá Urgente. Uma equipe de repórteres bem informados, prontos para levar até você as notícias de Maringá e região. Broncas policiais, entrevistas, utilidade pública. A notícia em tempo real. Maringá Urgente. Olá, muito bom dia para você de Maringá. Você de toda a nossa região. Está começando o programa Maringá Urgente Notícias. Aqui na manhã de quinta-feira, dia 13 de outubro de 2011. Amanhã, a cidade de Sarandia faz 30 anos de emancipação municipal. Como é que fala? Emancipação? Como é que fala? É isso mesmo? Emancipação? É isso aí mesmo, né? Estamos aprendendo, né, Tuia? Na apresentação, Bruno de Abril nos comandos técnicos. O Tuia do Paraná. Olha, muitas informações para você de Maringá, você de toda a nossa região. Atenção, viu, gente? Olha, ontem dia das crianças, infelizmente, hein, uma criança acabou ameaçando a outra de vaca na cidade de Sarandia. Esse fato aconteceu ontem, né, Tuia? Na cidade de Sarandia. Daqui a pouco se formação completa, hein, dia das crianças, hein? Aí, ó, escola Irmã Maria Antônia, viu, ali no centro da cidade de Sarandia. O fato aconteceu na cidade. E aí, ó, o pessoal da polícia vai estar falando a respeito desse caso aqui no programa também, né, pessoal? Pode falar para vocês também, essa simulação de incêndio. Já foi, delegado fala sobre homicídios. Atenção, manda a Guari! Atenção, pessoal, de manda a Guari, hein? O delegado vai estar falando a respeito dos homicídios aí na cidade, viu? A polícia está trabalhando com certeza e tem informações daqui a pouco aqui no programa. Olha, tem mais informações também. Homicídio aconteceu na Avenida Alziros Aror, aqui na cidade de Maringá. Mais uma pessoa acabou perdendo a vida. Olha lá, as imagens, o momento da equipe do Maringá Urgente. Vendo fazer a matéria, as imagens do Tuia do Paraná. Olha lá, isso é na Avenida Colombo, né, Tuia? Essas imagens, né? Tá vendo, ó? Daqui a pouco essa informação completa aqui na sua televisão, tá bom? Tem mais também. Coisa boa, hein, a polícia. Polícia recuperando veículos, hein? Mais um veículo foi recuperado pela equipe da polícia militar aqui na cidade de Maringá. Isso, Tuia? Ó, S10, cabine dupla. O pessoal levaram S10, abandonaram no meio do mato e a polícia recuperou mais este veículo. Que bom, que bom pro proprietário que não saiu tão do prejuízo, né? Mas provavelmente também ali tem um seguro, não é verdade, gente? Olha, essas e outras informações você acompanha no programa de hoje. Atenção, Sadi, lá do 15, da cidade de Sarandim, encontrei com ele e falou assim, Bruno, manda abraço pra nós lá. Tô mandando abraço, Sadi, toda a família dele, falou que acompanha todos os dias o programa, né, pessoal? Olha, antes da primeira informação aqui no programa, vamos de recadinho? Agronet tem recado pra vocês. Venha conhecer a nova Agronet, totalmente reformada e sob nova direção. A loja mais completa de Maringá e região, defensivos agrícolas, medicamentos veterinários, linha dome sanitária para controle de pragas urbanas, adubo, ureia, rações, sal mineral, aparadores e cortadores de grama, lavadoras a jato, pet shop, acessórios para cães e gatos, casinhas para cães de madeira e plástico e vacinas nacionais e importadas. Agronet, a casa do produtor rural. Olha, criança acabou ameaçando outra de faca ontem na cidade de Sarandí. Antes dessa informação, olha, atenção, viu, pessoal? Quero falar pra você da churrasqueira Dois Irmãos. Churrasqueira Dois Irmãos, você encontra as melhores churrasqueiras de Sarandí e também toda a nossa região. Olha só as imagens que você tá vendo aí na sua televisão. Você que não tem churrasqueira em casa ainda e tá precisando de fazer uma, procure o pessoal da churrasqueira Dois Irmãos na cidade de Sarandí. Lá você vai encontrar a churrasqueira de todos os tamanhos. A churrasqueira pequena, a média, a grande ou, se você preferir, ali também sob medida, tá bom? O tamanho que você precisa. Churrasqueira Dois Irmãos fica na rua José Munhoz, número 27C, no centro de Sarandí. Telefone 3264-1781 e 9829-8891 e 9865-7207. Telefone pra você ligar, pra você entrar em contato com o pessoal da churrasqueira Dois Irmãos, atendendo Sarandí, Maringá e também toda a nossa região. Olha, a criança acabou ameaçando outra de faca, uma escola municipal na cidade de Sarandí. Essa informação completa aqui na tela do Maringá Urgente Notícias. Esse caso aconteceu na escola estadual Irmã Maria Antona, na cidade de Sarandí. Segundo informações, dois alunos de quinta série acabaram se desentendendo e um deles estaria portando uma faca. Alunos viram, avisaram a direção e a direção acionou a patrulha escolar, que de pronto veio até a escola e conseguiu então separar os alunos e levar até os seus pais. As providências foram tomadas, o Conselho Tutelar vai estar também intermediando essa situação e a polícia, no caso, tem mais informações da forma a se proceder quando casos desses acontecem. Uma situação que a gente não espera, né, de uma criança, de um adolescente, mas a polícia ali, patrulha escolar, atuando firme, né, para que a família, em conjunto com a família, direção da escola, todos aí, possamos dar um encaminhamento e, principalmente, trazer essa criança, trazer esse jovem para o rumo correto, que é ele ir para a escola, ir estudar, que é o que interessa a todos. Por sorte, a criança apenas ameaçou e, por ter sido rápida a direção da escola, conseguiu evitar um transtorno maior. Nesses casos, nesse tipo de situação, a patrulha escolar já age rápido, já tenta localizar e verificar o que aconteceu, né, todos os fatos ali, para encaminhar a vara da infância e juventude, juntamente aí com o Conselho, né, com o trabalho do Conselho Tutelar e todos os órgãos envolvidos, para quê? Para que essa criança volte para o caminho normal e para que tenhamos aí um encaminhamento e que ela tenha aí um bom futuro, que é o que nós queremos, tirar e não deixar ela desencaminhar. Bom, você viu a reportagem completa, o repórter Ayrton Machado fez a matéria, a informação do pessoal da polícia, mas graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Atenção, Maria Clara! Está fazendo sete anos hoje, hein? A Maria Clara, que é filha do Zé, que é parente nosso, está fazendo sete anos, né? Tem a Alzenira, que é a mãe da Maria Clara, toda a família, né? Tem também a tia Tita, que está assistindo o programa, tem também ali toda a família, né? Toda a família, está todo mundo assistindo, né? Só falar não, todo mundo está lascado, viu? Eu acabo, entendeu? Me perdendo aqui. Olha, tem recadinho aqui no programa, atenção, hein? Você quer fazer boas compras de supermercados? É supermercados bem bons aqui na cidade de Maringá, não se esqueça. Supermercados bem bons é o Paraíso dos Alimentos. Tem supermercados bem bons esparramados por toda a nossa cidade, tá bom? Olha, tem supermercados bem bons no Conjunto Barbagato, na Avenida Cacogawa, tem outro supermercado bem bom na José Alves Nendo, lá no São Silvestre. Tem também supermercados bem bons na Alziros Arur, próximo ao HU. Não se esqueça, como eu já disse, supermercados bem bons é o Paraíso dos Alimentos, com prazo no cheque predatado para 50 dias. É só supermercados bem bons na cidade de Maringá, tem a ideia do Maringá e também em toda a nossa região. Olha, tem recadinho para você, atenção, hein, da BS Coer Pneus aqui no programa. Eu quero falar para você da BS Coer Pneus, porque a BS Coer tem os melhores pneus de Maringá também em toda a nossa região. Juntas, duas lojas possuem o maior estoque em pneus de todas as linhas, tá bom? Então assim, todas as linhas não, né, Bruno? Vamos falar assim, deixa eu pegar o papel aqui, na verdade, porque eu estou fazendo medo do improviso, improviso, né? Mas vamos lá. A BS Coer Centro Automotivo, que é referência em pneus novos de primeira linha aqui na cidade de Maringá, são duas lojas na cidade que juntas possuem os maiores estoques de pneus de toda a região. Na BS você encontra todas as medidas e as melhores marcas do mercado. Isso que eu queria falar, mas embolei tudo. Tudo certificado pelos maiores especialistas e principais montadoras de carros do mundo. E também você encontra na BS serviço de tecnologia de ponta, em amortecedores, freio, suspensão, balanceamento, alinhamento, injeção eletrônica e muito mais. O melhor preço, que é o preço justo, pode comparar, você encontra só na BS Coer. Passe na BS Coer Centro Automotivo e faça tudo em até seis vezes nos cartões e sem juros, viu? BS Coer Centro Automotivo, fica na Avenida Colombo e na Avenida Serra Azul 3026404 e 30315005. Faça revisão regularmente do seu veículo só na BS Coer Pneus. Olha, delegado, fala sobre homicídios na cidade de Mandaguari. Vamos lá com a informação completa. Eduardo Tuia, do Paraná. Essa informação, atenção, cidade de Mandaguari, coloca pra mim, Tuia, aqui, na tela do Maringal Gente Notícias. Três crimes de morte registrados na polícia da cidade de Mandaguari em menos de 20 dias estão sob investigação. O primeiro crime que se tem informação foi contra José Antônio Alves Machado, 23 anos, vulgo Pezão. Ele foi espancado até a morte e o seu corpo foi encontrado na BR-376, na entrada da cidade. O segundo foi contra José do Socorro Silva, 62 anos. Este teria reagido a um assalto e levou três tiros. O crime foi no portão da casa do ancião. O último crime foi contra Jonathan Camargo de Oliveira, 20 anos, o sarandezinho. E este foi assassinado no conjunto Ipacaraí. Ele levou um tiro no rosto e atravessou a cabeça. Os crimes estão sendo acompanhados de perto pelo delegado doutor Nery. Estamos investigando, já está bem adiantada as investigações, inclusive na data de hoje algumas dirigências que foram solicitadas. Nós já recebemos algumas informações e já determinei hoje aos investigadores que se aprofundem nas investigações com esse material que está chegando. Nesse caso do Pezão aqui, teriam sido realmente os menores, inclusive esses menores aqui. Já tem algumas passagens na polícia, era isso? Exatamente, os menores já registram alguns antecedentes aqui por atos infracionais e inclusive até com emprego de arma de fogo. E o primeiro crime de morte ocorrido na cidade de Mandaguari contra José Antônio Alves Machado, 23 anos, conhecido como Pezão, já foi esclarecido pela polícia da cidade. Segundo o delegado, teriam sido menores que teriam praticado espancamento e na sequência morte de Pezão. Você viu a informação completa e atenção, hein? Ainda aqui no programa de hoje você vai estar vendo, olha, homicídio aconteceu na Avenida Alziros Arur, aqui na cidade de Maringá. Daqui a pouco essa informação completa aqui no programa. Tem mais informações também. Olha, até que enfim, até que enfim, viu? Até que enfim não, vamos falar assim, né, Bruno? A polícia está fazendo um bom trabalho, a polícia está recuperando muitos carros e motos aqui na cidade de Maringá. A polícia recuperou mais um veículo. Daqui a pouco essa informação completa, uma S10, cabine dupla de cor preta, é mais um carro recuperado que os elementos, os marginais, os bandidos acabaram levando. Essas e outras informações você acompanha daqui a pouco no programa Maringá Urgente Notícias. Antes, o nosso intervalo comercial. Noel, presentes, brinquedos, relógios masculino e feminino, com pulseiras troca de cores, almofadas de todos os times, pelúcia, mochilas, bolsas, celulares de todos os modelos e marcas, ventiladores, caixa de som, pula-pula, umidificador de ar, patinete três rodas, maquiagem adulto e infantil e bolsa para viagem. Noel, presentes, Avenida Tamandaré, quinhentos e noventa e nove, em frente ao terminal de Maringá, fone trinta vinte e quatro, zero oito nove e três. Autoescola Mandaguaçu, você na direção certa, primeira habilitação, categorias A, B e D, preços super promocionais. Você, de Mandaguaçu e região, que quer fazer sua CNH, não deixe de consultar nossas ofertas. Rua Bernardino, número vinte e oito, Calçadão de Mandaguaçu. Formar condutores com responsabilidade, qualidade, respeito, preocupados com o bem-estar social, educando-os para o trânsito melhor. Essa é a missão social da Autoescola Mandaguaçu. A Calipe Presentes está sempre inovando. E agora, para valorizar a confiança dos seus clientes, está a Concrediário facilitado em até doze vezes. É isso mesmo. Na maior e mais completa loja da região, você pode comprar o que precisar para sua família, com a facilidade de poder parcelar tudo em até doze vezes no canê. Decoração, brinquedos, utilidades domésticas, material escolar e de escritório, eletroportáteis e muito mais. Venha em uma de nossas lojas e confira mais essa novidade. Calipe Presentes, aqui mais barato vende e melhor. Caixas sépticas, passagens, gorduras, inspeção e vendas de materiais para construção. Fazemos e limpamos. Caixa séptica, caixa de gordura, caixa de passagem, caixa de inspeção, água pluvial, válvula hidra, encanamento hidráulico, calçadas e muros e desentupimento. Brígido, pré-moldados. Aceitamos cartões de crédito Visa e Mastercard. Avenida Guaia Pó, mil trezentos e sessenta e seis, fone três dois quatro meia dois três dois quatro. InfoCel Celular, assistência técnica, desbloqueio de celular GSM, compra e venda de celulares, acessórios em geral. InfoCel Celulares em dois endereços. Avenida Mandacaru, mil cento e setenta e um, sala B. Fone trinta trinta e um, cinco dois sete zero em Mandaguaçu e Rua Rocha Loures, número doze. Fone três dois quatro cinco cinco três sete zero. Piscinas Fibranei. Piscinas, aquecimento solar, banheiras, produtos químicos, sauna, assistência técnica e reformas em geral. Piscinas Fibranei. Contatos pelo telefone quatro quatro três dois meia oito três um quatro cinco ou nove nove meia quatro oito sete um três. Piscinas Fibranei, melhor que esta não tem. Casa de Carnes Canadá. Carnes de todos os tipos inspecionadas com origem e procedência. Produtos de qualidade comprovada e manuseados com total higiene. Além de um atendimento diferenciado, aqui você encontra praticidade. Grande variedade de espetinhos prontos para você preparar na sua casa. Ou se quiser mais comodidade, aos sábados, domingos e feriados, temos os mais deliciosos assados. Casa de Carnes Canadá. Avenida Mandacaru, 1026. Inga Dobra Funilaria. Fabricação e instalação de calhas, rufos, coifas, tubulação, limpeza de telhados em geral. Calhas com até seis metros sem emendas. Atendemos comercial e residencial. Faça seu orçamento sem compromisso. Inga Dobra Funilaria. Avenida dos Palmares, 1240. Fone 3268 1119 Maringá. Estamos de volta aqui na programação do Maringá Agente Notícias. Olha, tem mais informações do programa, hein? Olha, aconteceu homicídio na Avenida Alzira. Usaram aqui na cidade de Maringá. Antes dessa informação, quero dar um recadinho para você. Atenção, pessoal de Maringá e também de toda a nossa região. Quer comprar medicamentos com o melhor preço aqui na cidade de Maringá? Eu indico para vocês, Dragão da Mandacaru. E bom atendimento. Remédios de uso contínuo com preços super especiais. E mais, perfumaria e loja de conveniência. Dragão da Mandacaru. Aberto todos os dias até a meia-noite. Dois endereços em Maringá. Avenida Mandacaru, 1605, próximo ao HU. E Praça José Bonifácio, 299, próximo a Somaco. Disque entrega grátis, 3, 2, 2, 5, 30, 0, 3, 30, 25, 75, 8, 5. Estar joias e presentes aqui na cidade de Maringá. Tem joias e lojas presentes também. Prata de Vale, com certa, é, fabrica. Joia sobre encomenda, afiação de alicate, tesoura. A Estar Joia compra ouro e paga o melhor preço, viu, pessoal? Atenção, hein? Estar Joias aqui na cidade de Maringá. Você está vendo as imagens, ó. O endereço fica na Avenida Toma, Andaresta, 599, em frente ao Terminal Rodoviário. Telefone 3028-8850 e 9909-0368. Olha, na Estar Joia, pensou em joias? É Estar Joia. Estar Joia vai sortear uma linda pulseira aqui no programa. Mas estou esperando o Oscar, né, Oscar? Cadê o Oscar? Fala comigo, Oscar. Estar Joias, atendendo Maringá e também toda a nossa região. O endereço está aí pra você na tela, quer comprar presentes, brinquedos e muito mais? É Estar Joias. Olha, vamos lá de informação aqui no programa, deixa eu falar pra vocês. Aconteceu o homicídio na cidade de Maringá ontem. A equipe do Maringá Urgente foi lá conferir. Vamos lá com as informações aqui na tela. Vamos lá, Tuia. Uma vítima extremamente grave. Ricardo Elifa Pereira, 36 anos, havia acabado de chegar em um bar na Avenida Alziruzaru, próximo ao Jardim Taís. Segundo informações, a vítima pediu uma cerveja e ficou tomando próximo ao seu carro. Passou alguns minutos, um homem que também estava no bar, efetuou um disparo em sua direção. O tiro acertou o vidro e a lateral do veículo. Por pouco, não acertou a vítima, que em seguida entrou em luta corporal com o agressor. A vítima tentou pegar a arma, mas uma segunda pessoa entrou na confusão e também agrediu o Ricardo, que, por sua vez, foi alvejado por mais três disparos e, em seguida, o agressor fugiu. O SEAT foi acionado, mas devido aos ferimentos da vítima, o SAMU foi solicitado e acompanhou o mesmo até o Hospital Universitário de Maringá. Exatamente, uma vítima grave apresentando três perfurações aí por projeto balístico, uma em tórax, provavelmente veio acertar o coração aí. Chegando no local, a vítima encontrava-se já em um estado bem crítico, com a saturação baixa. Durante o deslocamento, a mesma entrou em parada cardiorrespiratória, junto com o médico do SAMU, já estava dentro da ambulância. A gente procedeu o atendimento, vindo fazendo a massagem cardíaca até o hospital, para um melhor atendimento. Uma vítima extremamente grave, um código 3, que está regredindo para um possível risco de morte aí. A polícia militar foi acionada e já tem informações para o assassino. O mesmo também frequentava o bar. Segundo informações aí, já é autoria conhecida, ele estava nesse bar também. E vai ser passada para a polícia civil, para que possa ser investigado e chegar até o autor do espadrão de fogo. Ricardo Eliva Pereira, 36 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta madrugada, de terça para quarta-feira. Só corrigindo o que eu falei que foi ontem, foi na verdade de terça para quarta-feira. Olha, foi briga de bar, hein? Foi briga de bar. O cara acabou brigando no bar, acabou perdendo a vida aí. Já levou os disparos, foi internado em estado grave, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida, né? É cerveja, cachaça, aí gera briga e a pessoa acaba perdendo a vida, né? É complicado a questão de bar, de boteco. Eu gosto de tomar um dos bais, eu vou tomar um dos botecos. Eu vou, mas tem que tomar cuidado também, né, gente? Tem que tomar cuidado. Tem que evitar briga em qualquer lugar que você estiver. Se você está em uma festa, evita briga. Está no bar, tem que evitar briga. Já está no trânsito, tem que evitar briga também, porque tem que dar vontade de brigar no trânsito também, né? Mas não leva nada. Aí acaba acontecendo igual aconteceu, foi baleado, quem levou a pior foi a pessoa que morreu. E a família agora vai sofrer, a mãe dessa pessoa que perdeu a vida, vai sofrer o resto da vida, pode ter certeza disso. Olha, tem recadinho aqui do programa, atenção. Casa de Carnes Canadá tem as melhores carnes com o melhor preço para você de Maringá e você também da nossa região. Casa de Carnes Canadá, carnes de todos os tipos inspecionadas com origem e procedência. Produtos de qualidade comprovada e manuseados com total higiene. Além de um atendimento diferenciado, aqui você encontra praticidade. Grande variedade de espetinhos prontos para você preparar na sua casa. Ou se quiser mais comodidade, aos sábados, domingos e feriados, temos os mais deliciosos assados. Casa de Carnes Canadá, Avenida Mandacaru, 1026. Nosso intervalo comercial, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Olha, veículos são roubados e a polícia recupera veículos aqui na cidade de Maringá. Daqui a pouco essa informação, após o nosso intervalo comercial. Noel, presentes, brinquedos, relógios masculino e feminino com pulseiras troca de cores, almofadas de todos os times, pelúcia, mochilas, bolsas, celulares de todos os modelos e marcas, ventiladores, caixa de som, pula-pula, umidificador de ar, patinete 3 rodas, maquiagem adulto e infantil e bolsa para viagem. Noel, presentes. Avenida Tamandaré, 599, em frente ao terminal de Maringá. Fone 3024-0893. Autoescola Mandaguaçu. Você, na direção certa. Primeira habilitação. Categorias A, B e D. Preços super promocionais. Você, de Mandaguaçu e região, que quer fazer sua CNH, não deixe de consultar nossas ofertas. Rua Bernardino, número 28, Calçadão de Mandaguaçu. Formar condutores com responsabilidade, qualidade, respeito, preocupados com o bem-estar social, educando-os para o trânsito melhor. Essa é a missão social da Autoescola Mandaguaçu. A Calipe Presentes está sempre inovando. E agora, para valorizar a confiança dos seus clientes, está com o crediário facilitado em até 12 vezes. É isso mesmo. Na maior e mais completa loja da região, você pode comprar o que precisar para sua família, com a facilidade de poder parcelar tudo em até 12 vezes no canê. Decoração, brinquedos, utilidades domésticas, material escolar e de escritório, eletroportáteis e muito mais. Venha em uma de nossas lojas e confira mais essa novidade. Calipe Presentes. Aqui mais barato vende e melhor. Caixas sépticas, passagens, gorduras, inspeção e vendas de materiais para construção. Fazemos e limpamos. Caixa séptica, caixa de gordura, caixa de passagem, caixa de inspeção água pluvial, válvula hidra, encanamento hidráulico, calçadas e muros e desentupimento. Brígido, pré-moldados. Aceitamos cartões de crédito Visa e Mastercard. Avenida Guaia Pó, 1366, fone 32462324. InfoCel Celular, assistência técnica, desbloqueio de celular GSM, compra e venda de celulares, acessórios em geral. InfoCel Celulares em dois endereços. Avenida Mandacaru, 1171, sala B. Fone 3031-5270 em Mandaguaçu e Rua Rocha Loures, número 12. Fone 3245-5370. Piscinas Fibranei, piscinas, aquecimento solar, banheiras, produtos químicos, sauna, assistência técnica e reformas em geral. Piscinas Fibranei, contatos pelo telefone 44-3268-3145 ou 99-648713. Piscinas Fibranei, melhor que esta não tem. Casa de Carnes Canadá. Carnes de todos os tipos, inspecionadas com origem e procedência. Produtos de qualidade comprovada e manuseados com total higiene. Além de um atendimento diferenciado, aqui você encontra praticidade. Grande variedade de espetinhos prontos para você preparar na sua casa. Ou se quiser mais comodidade, aos sábados, domingos e feriados, temos os mais deliciosos assados. Casa de Carnes Canadá. Avenida Mandacaru, 1026. Engadobra Funilaria. Fabricação e instalação de calhas, rufos, coifas, tubulação, limpeza de telhados em geral. Calhas com até 6 metros sem emendas. Atendemos comercial e residencial. Faça seu orçamento sem compromisso. Engadobra Funilaria. Avenida dos Palmares, 1240. Fone 3268-1119 Maringá. Estamos de volta aqui na programação. Estou dando risada sozinho aqui, né? Será que eu falo? Será que eu não falo, hein? Tuia? Posso falar? Posso falar, Tuia? Encarrega essa aqui. Posso falar? Acorda aqui, Tuia. Meu Deus do céu. São... Que foi? Corinthians? Corinthians? E quem? Botafogo? É! Meu Deus, hein? O Tuia está tudo de preto. Calça preta, acendeu? Boné preto. Isso é que está de luto? Oh, meu Deus. Olha aí, rapaz. Ei, Botafogo, hein? Parece que os pessoal torcedor do Corinthians queira Botafogo contra o negócio tudo lá, parece que é, não é, né? Eita, nóis, hein? Teve mais coisa também, negócio. Você viu o time do São Paulo, hein? Inter, 0x0. Empataram, hein? Consegui deixar empatado o jogo, hein? Ó, mas... Depois o futebol são negação. Aí o time do Flamengo também não foi muita coisa, não, né? Aí, ó. Cadê o isqueiro? Aí, meu Deus do céu, viu, Tuia? O time do Corinthians? Está de luta, hein? Pega o isqueiro lá, Tuia, para não botar fogo nesse negócio. O time do Palmeiras? Pelo menos empatou ainda, viu? Cortou o microfone, Tuia? É? Meu Deus, não pode cortar não, hein? Não pode cortar não, que é feio. Olha, vamos seguindo com o programa, então. 2x0 o time do Botafogo em cima do time do Corinthians. São Paulo e Inter empataram 0x0. O time do Flamengo, 1. Palmeiras, também 1. Até que não ficou ruim, porque minha mãe é palmeirense, entendeu? Eu sou flamenguista, que se perto, estou lascado também, né? Mas ele empatou, ninguém pode falar nada, né? Isso é verdade também, né? Olha, tem mais informações do programa antes da notícia. Atenção, pessoal. Eu quero falar para vocês da sandália Blessed Life aqui no programa. Você já tem a sandália? Ainda não? Está no ponto, Tuia? Preste atenção nesse recado. Saúde e glamour para a sua vida. É isso que as sandálias Blessed Life oferecem. A novíssima linha ativadora, ela é vístima, durável e resistente. Ativa a circulação sanguínea, estimula o sistema nervoso e previne a formação de esporão calcâneo. A linha Glamour é um luxo só, em nove cores que vão colorir o seu verão. A linha Glamour você deve ter na sua casa, na praia ou na piscina. Linhas Glamour e ativadora são as linhas novidades da Blessed Life, que estão à venda nas melhores lojas de calçados e ortopedia de todo o Brasil. Blessed Life, mais Glamour e saúde para o seu dia a dia. E você, papai e você, mamãe? Comprou o presente pedido das crianças? Foi aonde? Lá na Calipe Presentes? Ó, então ganhou desconto, hein? Se você não foi na Calipe, que pena, hein? Acabou perdendo dinheiro, viu? Que na Calipe tinha grandes promoções, ofertas em brinquedos de todas as marcas. Essas marcas conhecidas como Hot Wheels, Ben 10, Barbie, Patati, Patatá, Maxtel, Maxtel, né? Maxtil, fala. Maxtil? É que esse negócio de brinquedo eu não entendo muito. Mas uma coisa eu posso falar para vocês, que tinha promoção e ainda tem na Calipe Presentes, pode ter certeza que tem. Vamos lá ao VT. A Calipe Presentes está sempre inovando. E agora, para valorizar a confiança dos seus clientes, está com o crediário facilitado em até 12 vezes. É isso mesmo. Na maior e mais completa loja da região, você pode comprar o que precisar para a sua família, com a facilidade de poder vacilar tudo em até 12 vezes no Canê. Decoração, brinquedos, utilidades domésticas, material escolar e de escritório, eletroportáteis e muito mais. A polícia da cidade de Maringá acabou recuperando o veículo. Tinha seguido roubado. Trata-se de uma caminhoneta S10 cabine dupla de cor preta. Até que enfim, hein? Ainda bem que a polícia acabou recuperando. Porque os bandidos roubam, aí fica o dever da polícia de recuperar, que está recuperando com certeza carros e motos aqui na cidade de Maringá. Vamos lá com a informação completa. O sequestro relâmpago aconteceu na cidade de Maringá por volta das 23 horas desta terça-feira. Um empresário muito conhecido da cidade foi rendido na Avenida Morangueira por dois homens armados. Após render a vítima, os mesmos o abandonou na zona rural de Marialva. Segundo informações da vítima, os assaltantes queriam o veículo somente para curtir pela cidade. O empresário seguiu a pé até o posto rodoviário da Polícia Federal que o socorreu. Após receber as informações, começaram a fazer buscas pelas cidades. O veículo era monitorado. E após receber as informações da empresa de monitoramento, a polícia localizou o veículo em um canavial com princípios de incêndio. Segundo informações, a princípio, esses indivíduos queriam apenas festar com esse veículo. Não sei se estiver no local, podem ver que eles entraram até a fogo no mesmo. Em razão de que eles verificaram que haviam várias viaturas da Polícia Militar nas imediações, na tentativa de encontrar esse veículo. Os bandidos circularam muito pelas cidades. Caso alguém viu, alguém tenha alguma informação, ligar para a polícia, correto? Correto. Se os populares tiveram alguma informação a respeito do fato, a gente vai estar em contato com a Polícia Militar através do 790 ou do 8.1 para passar mais informações. Bom, você viu a informação aí? Assaltaram dois elementos, acabaram assaltando a esta pessoa que é conhecida aqui na cidade de Maringá, pegaram a caminhoneta e foram lá na cidade de Marealva, abandonaram. Essa pessoa lá na zona rural da cidade de Marealva, né? Tá aí a caminhoneta, ó. Mas eles tentaram tacar fogo na caminhoneta ali, por exemplo, de incêndio na caminhoneta, né? Veículo rastreado, foi encontrado e até agora ninguém foi preso, né? Bom, mas enfim, qualquer informação que leve a esses dois elementos que praticaram esse assalto, que fizeram isso, né? Na cidade de Maringá, foi em Maringá o fato aconteceu, foram para a cidade de Marealva, né? Entre Maringá e Marealva. Então, entre em contato com a polícia, faça sua denúncia através do 190, ligue na Polícia Militar, é importante você denunciar porque a polícia trabalha junto com a comunidade, tá bom? Através de denúncias. Não precisa também, às vezes, nem se identificar também, né? Ligando na foto, tem informação a respeito do caso que aconteceu, assim, assim, assim. A polícia vai estar investigando com certeza, se não prender agora, mas vai prender. A polícia acaba prendendo. Acaba surgindo, sim, denúncias e a polícia acaba identificando essas pessoas e colocando atrás das grades, né? Por sorte, nada de mais grave aconteceu, não fizeram nada ali com o condutor da caminhonete, que o nome não foi divulgado, até por questão de segurança da própria pessoa ali, não foi divulgado o nome, nada, só noticiado o fato, mas pode ter certeza que a polícia vai acabar pegando, prendendo esses dois elementos que praticaram esse sequestro relâmpago na cidade de Maringá. Colocaram um homem lá dentro da caminhonete, abandonaram, ainda bem que não fizeram nada com ele, né? Bom, mas enfim, a informação completa aqui na sua televisão. Olha, só lembrando, hein, hoje tem Maringá Urgente na hora do almoço, depois da noite tem também o Maringá Urgente com a apresentação do Eduardo Santos, né? Tem o Eduardo Tuia, que é o Tuia do Paraná e tem o Eduardo Santos que é apresentador, né? O apresentador, melhor, né, Bruno? Olha, na hora do almoço e depois da noite também, tá bom, pessoal? Então, você de Maringá, você de toda a nossa região, obrigado pela sua audiência. Olha, eu tenho um recadinho antes para você, rapidinho, quero falar aqui, ó, da Noel Presentes. Noel Presentes tem grande variedade em brinquedos, relógios, masculino e feminino, com pulseira, troca-cor, tem também almofadas de todos os times, tem de pelúcia, mochilas, bolsas, celulares, ventiladores, caixa de som, pula-pula, umificador de ar, patinete com três rodas, maquiagem adulto e infantil, boné, bolsa para viagem e muito mais. Faça Noel Presentes e compre o presente para o seu filho, para você que não comprou ainda, para você que já comprou por causa do Dia das Crianças, mas não é só o Dia das Crianças para poder dar presente para o seu filho, não, né? Na Noel Presentes você encontra tudo isso e muito mais. Fica na Avenida Tomandaré, número 599, em frente ao Terminal Rodoviário. Fone 3024-0893. Alô, dona de casa! Obrigado pela sua audiência, hein? Já fez café da manhã? Já tomou café da manhã? E agora em respeito à saúde do apresentador João de Barro? O pessoal estava perguntando, hein? Ó, o João de Barro que a gente conversou com ele, está muito bem, graças a Deus está se recuperando, tá? E logo, logo o João de Barro vai estar aqui, ó, fazendo o programa, trazendo as informações daquele jeito que só ele sabe fazer, né? Trazendo a alegria, a informação sincera, falando a respeito dos times de futebol também, né? Chega mais para frente assim, né? Dos times de futebol. Só não vou falar do Corinthians, senão também o Tui fica meio revoltado também, né? E está lá na Cultura FM, na 102,5, né? Todos os dias, das 5h às 7h da manhã, tem o programa do João de Barro. Pessoal, obrigado pela sua audiência, não dá tempo de mais nada. Amanhã, 7h10 da manhã, o Maringá Urgente Notícias, aqui na sua RTV Canal 10. Obrigado, que Deus abençoe você, a sua família, a minha família, a todos nós, porque eu sei que você quer, eu quero, o nosso Deus, o Pai também quer. Até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho